Sua palavra, sua mensagem e informações importantes. É uma alegria poder estar dando uma mensagem breve, dizer para vocês que Deus, na sua plenitude energética, possibilitou que reuníssemos a UNE, União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Estadual dos Estudantes, a Educafro, entidade que dirijo, e mais nove partidos políticos. E entramos no Supremo Tribunal Federal, pedindo ao Supremo que obrigasse o MEC a reabrir as inscrições para os pobres, que, maldosamente, o ministro da Educação, por orientação de alguém, não permitiu que os pobres fizessem o Enem agora, em 2021, punindo-os porque eles respeitaram as normas de saúde e não foram prestar o Enem. E nós, para nossa grande alegria, ganhamos de 10 a 0. Até o ministro Cássio Nunes, escolhido por Bolsonaro, votou a nosso favor, a favor da causa do povo. Bem, e aí, gente, de repente, bom, são quase 3 milhões de jovens pobres que foram excluídos. Então, a gente ficou muito feliz porque ia mudar a oportunidade a mais de 3 milhões de jovens de prestar o vestibular e entrar na universidade pelo Prouni, pelo Enem, pelo Sisu. Só que já se passaram cinco dias e o MEC não divulgou para os pobres esse direito reconquistado. Dos mais de 3 milhões de pobres que têm direito a fazer o Enem, só 45 mil se inscreveram para o Enem, nesse novo momento que a reabriu. Então, eu faço um apelo a vocês todos e todas. Usem a rede social de vocês para divulgar o máximo possível. Todo jovem pobre tem direito de fazer o Enem agora, agora de 2021. Mais um apelo especial. Aqui, quem foi de sindicato de professores e que está ouvindo, está presente na missa ou que está ouvindo pelos meios de comunicação, eu faço um apelo. Por favor, sindicato dos professores do Brasil, de cada município, de cada estado, nós esperávamos muito mais de vocês. Os sindicatos dos professores estão omissos nessa luta. Eu não falo em forma de denúncia. Eu falo em forma de apelo. Sindicato dos professores, de cada estado do Brasil, nos ajude. Mande peça a cada professor, que mande pelos grupos de WhatsApp que foram criados, de cada professor e seus alunos, para motivá-los a não perder essa chance. Porque nós sabemos que, além do pão de cada dia, também o grande pão que vai promover os pobres é a educação. Contamos com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.